Oiê, bom dia gente, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no canal? Hoje é quinta-feira, quinta-feira Perdido no tempo Ai ai, tô com dorzinha, esqueci de tomar o remédio Tomando o remédio agora que tá melhorando Só que tem que tomar direitinho Até zerar E... Confesso que acordei amanhã e hoje já não foi tão legal, entendeu? Um monte de problema de obra pra resolver Tem hora que dá vontade de sentar no cantinho, chorar e ficar, viu? Que, pelo amor de Deus É dose Ainda bem que tem vários serviços incríveis, né? Enfim É, o negócio é o seguinte Vamos começar nosso vídeo Eu não sei o que eu faço agora Se eu vou pra obra de manhã, se eu não vou Se eu vou à tarde Eu sei que eu preciso fazer almoço, preciso arrumar aquela cozinha Acabei de botar os panos de prato Que eu deixei de molho ontem Mostrei pra vocês Acabei de colocar pra lavar E ia precisar fazer essas coisas aí, ó Cuidado dessa casa também Então, bora começar nosso dia Parece que eu tô desanimado Aliás, eu tô desanimado Porque, olha Ai, ai Parece que as pessoas não ligam pras suas expectativas e tudo mais, sabe? Mas tudo bem Uma hora as coisas melhoram E... Desculpa começar o vídeo assim também Mas é que é vida real, né? É isso aí Vocês pedem vida real, é vida real Tem hora que a gente tá super pra cima Tem hora que não Enfim Se você é novo ou nova no canal Aproveita e se inscreve Assim você não perde nada do que tá rolando por aqui Aproveita e já deixa o seu like aí, ó No começo do vídeo Eu prometo que o vídeo vai ser legal, tá? Eu vou fazer de tudo pra ser um vídeo legal E vai seguir no Instagram também Pra acompanhar as coisinhas que rolam por lá E vamos começar nosso dia Antes de começar ali, ó Na cozinha Vou postar aí pra vocês Uma trollagem que o Marcelo fez com a mãe dele ontem Porque o Marcelo ganhou na cena Na loteria Sim Mas foi, né? Um prêmio assim Meio irrisório Só que a gente fez uma manipulação de imagens Enfim, vou mostrar aí pra vocês Bora começar nosso vídeo Não era pra estar vlogando nessas horas Mas é que acabou de acontecer uma coisa engraçadíssima Marcelinho ganhou na loteria Vim na lotofácil Na lotofácil Mas Deixa eu ver se tem algum dado meu aqui Mas Foi um valor assim 10 reais Vim 10 reais Aí a gente tá editando Eu já falei pra minha mãe que eu ganhei Coloquei em modo avião Aí eu tô editando aqui um print Eu tirei o valor Eu vou colocar outro valor aqui Eu vou pôr 200 mil reais E aí a gente vai trollar ela Põe mais Põe tipo 585 mil Só pra ver Lógico que ela vai acreditar Eu quero ver O que que ela vai falar Ai gente, eu amo O Marcelo mandou o print da tela Bilhete premiado E agora estamos editando Esse tamzão, né? Ele tá editando Era pra eu tá liberando meu vídeo Porém, não resisti, né? Vou até colocar com a letra do Instagram Que ela não vai saber o que que é mesmo Peraí que ela não tá focando Meninas Berro Quero ver Quero ver o que ela vai falar Vamos ver 585 mil Vou salvar Eu amo Agora Peraí Ela falou Me liga Me liga, por favor Ela vai pedir o dinheiro pra comprar o cartão Vai, certeza que ela vai pedir Mãe, eu ganhei Mãe, eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Você tá falando de verdade Mãe, você não viu o print, mãe? Eu ganhei Mãe, você não viu o print? Eu ganhei Eu ganhei mesmo Mas foi 10 reais Eu sabia que você ia pedir um apartamento No dia seguinte Que delícia Eu tava ali sentado gravando A introdução que vocês viram aí agora há pouco E tava vendo essa orquídea Olha que linda Tem várias orquídeas abrindo Lá no fundo também Ah, que gostoso O despedido do verão com o pé direito, né? Coisa mais linda Ó, aqui também tá com florzinha Amo Agora o que não tá tão legal É essa cozinha Ai, Deus, pai Não vejo a hora da minha lava-louça Estar instalada no AP E poder parar de lavar louça E, gente, ó Ontem eu usei a panela de ferro Daí a Dona Maria Lávore deixou Olha só o que acontece Se não passa o óleo Ela enferruja na hora Então eu vou ter que lavar de novo E botar pra esquentar Passar o óleo Porque se não ela enferruja Não tem jeito E bora cuidar dessa louça Rapidinho a gente resolve isso aqui Prontinho Panela arrumadinha É só lavar de novo Deixar ela secar Eu ligo o fogo ali Deixar ela secar e passar óleo E aí já resolve Resolvido Cozinha arrumada Check Alguns momentos depois Sai que tá aqui salvando a pátria Cuidando das coisas Senhor, passando tudo O salvo a piso E a gente subiu a nova louça Espero que vocês Gravar histórias com ela Gente, olha que fez o mais lindo Que linda Tô apaixonada Ela é muito linda Ela é que tem É compacta Mas é de 10 serviços E é bom que A gente faz Tá tudo preso Eu só desembalo aí Porque eu tenho que gravar histórias com ela Porque senão nem teria desembalado agora Mas ela é a coisa mais linda Tô apaixonado Amei Ai, olha que demais que chegou A Finish mandou o produtinho Pra maquina de lavar louças Eles tão lançando esse aqui, ó Que é o Yutimate Que são as cápsulas Lá fora é super comum, né Que elas já lavam Dão um brilho Secante Tudo junto Ó, desengordurante Então, sensacional Com certeza vou comprar Depois Enorme Porque isso aqui é tudo Todo em um só, né Então é maravilhoso E ainda mandaram uma champa Com duas tacinhas, gente Pra gente tomar Quando for inaugurar a máquina Ah, eu amei E nossa vida de obra Tá assim, ó Tamo aqui esperando O povo aparecer E vendo o BBB A Carla se vestindo de dame Pra voltar pra casa Eu aqui Mas ela ali Vendo a mesma coisa Eu tô ansioso Por este momento Enfim Vamos ver aqui Alguns momentos depois Minha gente Que dia maluco A gente tava lá Tá resolvendo agora A privada da chácara Que eu esbarrei Carinhosamente A noite É, já tava meio solta E Marcelinho Deu uma bicuda Na privada Ô, e o cara caiu pra trás A hora que ele abriu Porque a privada Não tinha selo O pedreiro que fechou Fechou sem selo O que que é selo? Ah, o selo de proteção ali De... De... Que não deixa Subir sujeira Essas coisas Mas... Olha, veja bem Mas nunca fedeu Aquela privada Ah, mais ou menos Também, né? É Bom Bom, aí agora A gente tem que ir lá Buscar um acrílico Que o eletricista Vai precisar Material de cano E voltar lá pra aula Então, vamos resolver isso Esse vlog hoje Vai ser uma loucura, né? Nada com nada Cês não reclamem não, tá? Cês só agradeçam Que eu ainda tô tendo Disponibilidade de gravar Porque eu hoje Já surtei Já berrei Já esperneei Não sou toda essa calmaria Que tá aqui não A hora que desce o paninho preto aqui Ó, pergunta pro Marcelinho Nossa, sai de perna Se recolhe Nossa, gente Mas pelo amor Chega uma hora Que não tem como Cê manter a calma Entendeu? Ou cê surta Ou cê surta Ou infarta Né? Enfim Bora pra essa segunda fase Etapa Com Tentar concluir com sucesso Tô até gaga Bora Olha que lindo Eu amo quando tá assim, ó Sol E chuva Casamento de viúva Fica tão bonito, né? Dá uns reflexos Assim a chuva Não sei se na câmera Tá tão bonito assim Mas aqui ao vivo Tá bem legal Ai, ai Deixa eu editar o vídeo de hoje Vou adiantar o vídeo da trufa Porque o vlog de hoje, ó Uma negação Gente, eu tô muito chocado Eu tava fazendo uns stories Pra falar Da câmera linda Musa Que a Intelbras mandou Olha o tamaninho dela, gente Olha o tamanho dela Perto do meu rosto E aí Eu desacreditei, né? Tanta tecnologia Além de tudo O bagulho é magnético Não precisa de nada Pra instalar Pois muito que bem Choquem-se comigo Ela para Ela tem imã Sério Aí você só tem que ligar aqui O USB E... Ou tem a fonte também de energia E resolvido o seu problema, cara Você configura Aí ela te manda mensagens Chega alguém Você consegue monitorar 24 horas Você consegue gravar as imagens Coloca um cartão micro SD aqui Ou salva na nuvem É muita tecnologia E ainda grava no escuro Eu não vejo a hora, gente De colocar isso aqui lá no AP Ah, e sabe outra coisa muito legal Dela Ai, gente Isso é muito Black Mirror Você consegue Tipo, se entra alguém, né? A gente não tá em casa Entra alguém Ela manda uma notificação No celular E se a gente quiser A gente pode conversar com essa pessoa pelo celular É muito bizarro Tipo, Big Brother A gente pode fazer A voz do Big Boss É muito, muito, muito legal Eu tô apaixonado E aí Lembrando que temos O cupom de desconto, né? É... 10% de desconto Pra quem quiser comprar a câmera Ou os roteadores Tá? Esse kit de roteadores aqui Tuib É... Que também Eles me mandaram Que cobre até 360 metros quadrados Super power É... O Lu Intelbras O nosso cupom de desconto E dá 10% Olha que mara Mas assim Eu tô muito apaixonado nisso aqui Inclusive, estou cogitando a hipótese de comprar outras Porque, cara É muito fácil de instalar Eu tô chocado Real Ah, ainda dá pra, tipo Virar aqui a câmera, ó Você consegue encaixar ela aqui Mano, isso é muito legal Muito legal Queria colocar umas aqui na chácara também Intelbras Sem palavras pra agradecer Fora que ela é uma graça, né? Tô apaixonado Quando tiver instalado e tal Aí eu faço resenha pra vocês Querem? Muito legal isso aqui No dia seguinte Bom dia, meu povo Bora continuar nosso vlog hoje Ai, sexta-feira Finalmente Mentira, gente Finalmente ter detestado Final de semana Nossa, tá muito ruim isso aqui Porque fica tudo parado, né? E aí nada anda Mas tá bom Ainda tô meio com sono E acordei cedo Hoje, sete horas Mas comecei o vlog agora Já arrumei cozinha O dia tá bonito Celo azul Eu preciso resolver algumas coisas da obra E... É... Eu preciso ver ali a torneira pra levar Porque como vai montar a marcenaria Da cozinha O ponto de água que eles estão usando Vai utilizar, né? Vai ficar, tipo Já com móvel e tal Então eu vou levar a torneira do tanque Pra pelo menos ter um ponto de água, né? É... Eu queria levar a privada Mas não me deixaram Então estão usando a privada que tá lá E é isso Bora lá resolver as coisas da vida, né? Olha que dia lindo Azul, 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 céu Pô, tá ali tomando solzinho e tal E quando eu digo Não me deixaram Foi o pessoal da construtora mesmo Que falou Melhor não Vai acabar com o vaso Não sei o que Falei Ah, então tá bom Vocês estão falando Daí não vai ver o vaso Então ali, ó A primeira coisa que eu comprei da obra Foram os vasos sanitários Agora Deixa eu botar vocês aqui Não vai dar certo Deixei eu caçar a torneira E o registro aqui pra ver uma coisa E agora Que eu não manjo nada dos Paranauê E nós temos Três ralos Certo? Peraí Isso aqui não vai Nós temos Ixi Não sei o que é isso Da Tramontina Agora não sei se é da torneira Se é da pia Aí nós temos três ralos Por quê? Porque uma cuba veio errado Ao invés de virar a cuba da cozinha A cuba Ô meu Deus Ao invés de virar o tanque Veio uma cuba de cozinha Só que agora O que acontece? Eu não sei Qual é do tanque Eu acho que esse aqui é da pia Porque a pia é enorme É A cuba da cozinha Mas eu não sei qual que é E agora? Não sei qual que é do tanque Que eu preciso levar Eu vou levar os dois E aí chegando lá resolve-se Porque eu não sei qual que é Esse aqui acredito eu Que seja da pia da cozinha Grande, né? Bonito Olha Amigo É E ainda tem esse negócio aqui Que eu também não faço Ah, esse daqui é da pia Pra tampar o buraquinho Acho Acho eu E o negócio O dispenser de detergente Também tá aqui Mas esse aqui não vai Agora eu devia ter comprado o preto Mas não tinha Aliás, eu nem lembro se eu comprei o preto Menino Acho que eu comprei o prata mesmo Deixa eu olhar É, eu comprei o prata mesmo Mas tá bom Vai ficar de algum jeito O preto acho que era mais caro Não tinha Não lembro Bastante Mas aqui está Esse aqui vai ficar guardado Junto com o negócio da pia Agora Você Eu não trouxe ideia Do que você seja Senhor Da torneira Bom, então acho que não vai precisar disso agora também Bom, aí o X da questão é o seguinte Ó Três e meio Três e meio A única coisa que muda De um pro outro É o pininho Porque eles são praticamente iguais, gente Enfim, vou levar os dois E chega no... Ah, a parte de trás também é um assim Se o outro é branco Vou levar os dois, entendeu? Mas chegando lá A gente descobre qual é qual Porque não fala Ó A extensão de montagem é igual Tudo igual Então faço ideia de qual seja o do ponto Então vários dois Aí essa aqui é a torneira Do tanque da lavanderia Bonitinha, né? Eu ia usar uma outra Que é aquela da China lá Que a gente ganhou Só que o que acontece Não dava Porque não tinha espaço de bancada Tinha que ser uma torneira de parede Então eu comprei essa daqui Que acho que vai ficar bem bom também Então essa daqui já vai pra lá Pra instalar Agora isso aqui, gente É o seguinte Eu comprei registros, né? Pros banheiros Pro chuveiro e tal Mas eu descobri esses dias Que não é qualquer registro Que cabe nos registros, né? Não é qualquer acabamento Que cabe no registro Porque tem as estrias Ou as ranhuras Que são diferentes E ninguém me avisou disso Então eu não sei Se isso aqui vai funcionar lá Então eu peguei pra ler E ver se fala alguma coisa aqui Se tem algum adaptador e tal Vou descobrir Tá, aqui na embalagem Eu não encontrei Porém Pesquisei na internet É que diz que é o padrão da ECA Então Em tese Funciona lá E aí eu preciso comprar um Pra lavanderia Pra lavanderia Pra dispensa Que é o registro geral Porque esses aqui são dos banheiros Pros chuveiros E o registro dos banheiros Comprei quatro pretos Aí lá da lavanderia O saco da dispensa Eu preciso comprar um Linox Normal O pessoal acha destracível Mas não é absolutamente caro Eles são pesados Então Preciso resolver isso hoje também Porque se for montar Marcenaria semana que vem Dá de furar um cano Alguma coisa Tem que ter um registro Lá funcionando, né Porque senão vai voar água Pra todo canto Então eu preciso botar O registro lá Pra funcionar Tem um bichinho Me perseguindo Sabe por quê? O que você quer? Porque eu tô levando Todos os bichos dela Pra lavar Ela tá chateadíssima Eu deixei a coruja A vaquinha lá Vai lá brincar com aqueles É Vocês aqui vai ter que lavar É o próprio zoológico da Chloe Que ela tem muitos bichos De estimação Um porco espinho Oi seu porco espinho Unicórnio Oi seu unicórnio Um polvo Ela gosta de animais marinhos Um polvo Um tubarão Que ela ama A banana Que era da Vanilla Ela roubou da Vanilla Ela tá aqui tentando Entrar na máquina O porquinho Que é antiguerrimo A cor do porco Coitado O macaquinho Que ela ama também E a vaquinha Oi Então eu vou lavar todo mundo E daqui a pouco a gente pega Tá bom? Combinado? Aí a gente vem buscar Enquanto você toma banho lá Eles tomam banho aqui Mas ela não tá muito conformada não Eles estão lá Chloe Vão tomar banho Que nem você Você não tomou banho? Eles vão tomar também É E olha quem tá indo tomar banho Pra ficar cheirosa É Vai lá tomar banho com a Mel E a Chanel Chanel E a Mel É Ou a Chanel Ou a Chanel Chanel? A Chanel? Vai ver as primas Bom A gente veio comprar Cano Sifão Olha como tá confortável Tem um cano atravessando o carro inteiro Tá da hora E ainda tem que comprar tinta Pelo menos tá pro seu lado É Aonde vai colocar tinta Não sabemos Tem até massa lá atrás É Que maravilha Bom Tô aqui A gente veio deixar os materiais aqui na obra E eles não estão pintando Correndo com as coisas da cozinha Então eu também vou mostrar muito aqui hoje Pra não atrapalhar Mas tá uma correria Estendendo os bichinhos da Chloe Se alguém me dissesse Que um dia estaria eu lavando bichinhos de peluzia pro cachorro É gente Ser pai padecendo paraíso né Macaco aqui de cabeça pra baixo Ah Nem tchum Tá desmaiada do banho Pouco espinho Com a pata quebrada Porquinho tá com a barriga ferrada Esse aqui também A única coisa que eu não sei fazer é costura Tá um calor hoje Socorro É Vou fazer umas coisas aqui no computador que eu preciso fazer Começar a editar esse vídeo E É isso que eu tenho pra fazer também Nossa Tá muito quente Resumo da ópera Ó Esses dois dias Foi meio sem nada assim na obra e tal Porque a gente é muita coisa atrasada de estrutura né De acabamento Estrutura não Acabamento Então É Eu dei um Cheque mate Em algumas coisas O pessoal Tá super ajudando também Todo mundo colaborando Caique O pintor A equipe dele assim Sem palavras pra agradecer Que A gente não tava esperando que a cozinha fosse ficar pronta tão cedo Né Porque a gente imaginou que fosse começar lá de trás Mas o pessoal da marcenaria é muito rápido Então É Pegou a gente de calça curta O fato da cozinha tá pronta e entregue Pelo menos um pedaço Pra instalar Então assim Foi correr contra o tempo Pra terminar a cozinha Ainda não conseguimos Conseguimos assim né Os meninos não conseguiram finalizar 100% Porque a lava louças Como eu falei pra vocês Ela chegou depois Ela entrou no projeto depois Então A parte estrutural Não tava pronta Mas Alexandre já resolveu A lavanderia também Faltam Faltavam algumas coisas Da máquina de lavar roupa E tal Que a gente resolveu Ontem também E Nossa Aí busca a cana E faz isso Faz aquilo Faz aquilo outro Nossa senhora E aí por fim Não deu tempo De pintar a cozinha né O revestimento ali Do frontão Tá pronto Só que tá faltando A parte de pintura A primeira demão de pintura Pra não colocar o armário Porque principalmente Embaixo Não tem fundo Então Tem que colocar o armário Com a parede Pelo menos né Com uma demão de tinta E tal Então Corremos contra o tempo E Enfim Deu certo Funcionou É Tá funcionando né Daí na segunda-feira A marcenaria volta Mas aí eles não vão mexer na cozinha Eles vão finalizar o closet Meu Deus Só vai faltar a porta né As portas de espelho Não sei se eles vão colocar As outras por enquanto Mas a seca de espelho Não vai colocar ainda Só no final E aí já vai colocar a bancada Não sei nem Que Ai meu Deus Tô 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 ansioso Aí tem os nichos né Eu não lembro se eu pedi prateleira Ou nicho lá em cima das bolsas Acho que é prateleira Então aí tem as prateleiras E Tem a ilha também Que eu não sei se já vai entregar Mas enfim Segunda-feira vai ser babado lá hein Minha gente Estou ansioso E aí a gente Enquanto isso O pessoal do Kaique Da pintura Vai finalizar a pintura Kaique Kaique gente Porque tem o Kaique Arquiteto né Engenheiro Não é arquiteto Engenheiro E tem o Kaique da pintura Que também assim ó Tá salvando minha pátria Viu Nossa como é bom Contar assim com Né Com gente que tá lá Vestindo a camisa E Então a gente tá resolvendo Tudo que tem pra resolver Na segunda Pra entregar a cozinha Na terça-feira Pra começar a montagem E aí a gente vai correndo Quanto tempo Com o resto né Porque tem que finalizar Os banheiros Pra colocar o gesso Tudo isso na semana que vem Porque na outra Segunda-feira O eletricista Vem pra instalar Toda a iluminação Fazer toda a parte De elétrica Então assim Estamos correndo muito Né E é isso então Meu povo Vou encerrar esse vlog Por aqui Eu sei que não foi um vlog Meu Deus Quanta coisa Mas Gente vida real Entendeu Esses dois últimos dias Foi realmente tenso Coração a mim Mas tá indo Graças a Deus Amanhã nós estamos aqui De volta Tá Amanhã A gente vai fazer Uma receita Eu e o Marcelinho E aí eu mostro Tudo aqui pra vocês Combinado Então fiquem ligadinhos Beijo E até amanhã Tchau